Então meus amigos, eu estou com um bug chato no Playstation 5, vamos tentar resolver nesse vídeo aqui. Então pessoal, eu estou enfrentando um bug bem chatinho no Playstation 5 e resolvi gravar esse vídeo aqui com a solução que eu creio que vai funcionar, pois pode ser que ajude mais alguém. É o seguinte, qual é o bug que eu estou com ele? Eu estou com o PS5 mais ou menos há 40 dias. O único bug que eu tive, ou o único, não tive mais nenhum, é justamente isso. Você está vendo aí, eu estou jogando Demon's Souls, estou no início ainda. Mas eu entrando aqui, entrando no jogo, ele simplesmente não abre. Simplesmente, ele fica aqui eternamente. Você pode deixar 5 minutos, pode deixar 10 minutos, eu já deixei aqui, e ele não abre. Ou seja, não funciona. Nem eu tentando por aqui, colocando pela ajuda aqui, por exemplo, vir aqui, retomar, que ele vai direto para a fase onde você estava, um recurso excelente do PS5. Não abre, fica simplesmente assim. Deixei um tempo aqui para ver se ele abria. Nada, só fica nessa tela. Não abre. Então, deixa eu fechar aqui. Vou fechar o jogo. A gente sabe que o SSD do PS5 é muito rápido. Então, normalmente, você vai abrir um jogo aqui, ele é rapidinho. Ele já pega, abre. É questão de segundos, cara. Enfim, o que pode ser isso aqui? Geralmente, armazenamento corrompido. Sim, SSD também pode ter armazenamento corrompido. Às vezes, o sistema vai fazer uma gravação no banco de dados, dá algum problema, e eu imagino que seja isso aqui. Solução, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou desligar o PS5 completamente. Então, vou aqui, apertar. Desligar mesmo, não entrar em modo repouso. Desligar. Sumiu! Depois de totalmente desligado, você vai conectar o cabo USB no aparelho e a outra ponta no DualSense. E aqui no console, dependendo do seu modelo, não vai ter o Eject, mas todos têm o Otom Power. Você vai apertar, aqui está ruim de enxergar, mas tem um botão aqui. Você vai apertar e segurar, se você escutar um beep, até ele dar o segundo beep. Como é no PlayStation 4. Pronto, deu o segundo beep, solta. Ele vai mostrar lá a tela do modo recovery. Pronto. Aqui na tela do modo recovery, DualSense conectado com o cabo. Você vai apertar o botão PS. E aqui, nós vamos nessa opção 5. Recriar banco de dados. Para a gente tentar ver se resolve o problema lá. Como eu disse, pode ser arquivo corrompido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reorganizar as tabelas do sistema operacional, tornando o sistema mais ágil. E pode ser que solucione alguns desses problemas. Então, vamos aqui, recriar banco de dados. Ok. Então, está recriando aqui. No meu caso, foi bem rapidinho. Questão de... Está mostrando 30 segundos ali, mas deve ter uns 10 segundos que começou. Então, não demora não. Pelo menos no meu caso aqui, que está quase com o SSD lotado. Não está demorando não. Rapidinho. Pronto. Já iniciou aqui o console. Acabou de iniciar. E vamos fazer o teste aqui. O Demon's Souls não apareceu aqui na barra. Mas você pode vir na biblioteca. Instalado. E aí, a gente encontra ele. Vamos ver se agora vai funcionar. Jogar. E, pelo jeito aqui, cara. Já abriu de primeira. Então, cara. Realmente, resolveu o problema. Então, aqui funcionou. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou apertar diretamente para retomar. Ele já vai entrar lá no gameplay. Aí. Beleza. Agora vamos fazer o último teste aqui para ver se ficou bom mesmo. Vamos voltar aqui para XMB, né? Menu. Fechar o game. E vamos abrir novamente. Vamos ver se não vai travar. Beleza. Já ficou com essa tela preta? Significa que ele já está carregando o início ali. Beleza. Então, funcionou. Então, espero ter ajudado quem tem esse problema, quem tenha tido esse problema ou quem futuramente possa ter e caiu nesse vídeo. Se você não conheceu o canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.